G2A.com A melhoria de videogame em vez! Bem vindos para mais um vídeo de The Walking Dead aqui no canal! O último episódio deu grande assagada! Eu neste momento estou algemado e a ser levado para um sitio que não faço ideia. O que você fez com a minha família? Respira-me! Mas isto vai dar assagada, abelhotes! Já sabe que se quiserem jogos para PC e código 01 dá-vos 3% de desconto na G2A. Se quiserem para consola código 0 dá-vos 3% de desconto na G2A. Se quiserem para consola código 0 dá-vos 3% de desconto na G2A. Se quiserem para consola código 0 dá-vos 3% de desconto na G2A. Se começarmos a falar eu vou ficar nervoso. Você tem que voltar! Minha família está lá! Ei, você tem que me ouvir. Há um herde que vem. Um grande. E é por isso que estamos indo para o caminho. Por favor, só para parar. Você não queres me arrasar, filho. Não outra palavra de Deus me ajuda. Eu te deixo de dormir mesmo. Ainda temos um hall atrás de nós e eu não estou a ouvir. Pega essa! O que é isso? O que é isso? Aqueça está! Não outra palavra de Deus! O que é isso? O que é isso? Se f*******. Pega na pistola, pega na pistola, pega na pistola, pega na pistola. Pega na pistola, pega na pistola. Dá-lhe um tiro. Não me perdoe agora, balhotos. Esqueçam. Aí, já vou. Prontos. Já fui. Tiro de caçadeira. Tudo bem. Isso é bom. Só continue olhando. Por favor. Eu só... Preciso de ajuda. Olha quem é ela, balhotos. Olha quem é ela. Clementine, yes! Eu sabia que ela ia aparecer malucos. E porquê que eu não controlo a Clementine? Não, não faça algo estúpido. Porque eu tiro muito mais rápido do que você fez. Oh meu Deus, ela está crescida para caralho, balhotos. Ei, ela está mesmo crescida? Eu estava tentando parar o carro. Oh, porra. O que você precisa do carro para? Jesus! Para dirigir. Põe as mãos em cima e fecha os olhos. Olha, eu sou a víctima aqui. Nós somos víctimas. Oh, então é ok para você me roubar? Olha a Clementine, balhotos. Não me acredito. Isso é pagamento. Por salvar-te. Ei, isso é para a minha nieça. Ela ama chocolate mais do que qualquer coisa. Eu prometo que eu vou. Por favor. Está crescida a Clementine, balhotos. What the fuck, brutal? Jesus. Jesus. Não posso ceder. Ela não faz isso, a Clementine não faz isso. Eu não conheço-te. Eu não confio-te. E eu não tomo nenhuma chance. Então é mais seguro para nós ambos se você estiver ligado. Olha, eu entendo. Você está bem consciente. É feliz que entendemos-nos. O nome é Javier, por favor. As pessoas me chamam Javier. Bem diferente mesmo. Clementine, balhotos. A Clementine, balhotos. Não me acredito. Mas eu tenho que controlar a Clementine, meu. What the fuck. A história da Clementine. Já no primeiro jogo controlámos o tipo Lee. E a história não era do Lee. Era da Clementine. Tenho que controlar aquela Clementine, meu. Brutal, a miúda apareceu. Estou mesmo contente. Jesus. Aí, olha, a tática do joelho que a Jane lhe ensinou. Brutal, não falha. Ainda continuo a usá-la. Brutal. E o miúdo, o pequenito. Nós tínhamos chegado com o pequenito. Onde é que está o puto, o pequeno. O A.I.G. É verdade. Oh. Holy shit. The hurt caught up with us. Holy fucking shit. São bués, balhotes. Walkers? Yeah? What do you call the ones that run? They're all fucking walkers, ok? Yeah? Ok, walkers runners. Porra, balhotes. Quantos anos dá para ver? Quantos anos é que passaram, meu? Jesus. Well, I didn't ask you. E, de qualquer forma, Eu prefiro isso assim. Então... Quem é este jardim? Os meus irmãos. E a Jane manipulou-nos. É melhor estar sozinhos. Mas pronto. É impressionante, sobreviver tanto tempo. Não sei como você fez isso. Só... mantendo todos juntos assim. Eu fiz o que eu tinha que fazer para proteger eles. Eu mantivei eles fora de problemas o melhor que eu pudesse. Sucks. Mas, às vezes, não é suficiente. Não é para você? Você pareceu ser muito jovem quando essa coisa começou. Sim. Eu estava. Mas, algumas pessoas me procuraram também. O que aconteceu com eles? Morreram. Morreram. A mesma coisa que acontece a todos. S***. Não podemos ficar aqui. Há uma cidade lá atrás. Podemos ficar lá até que a herda passe. Ou seja, nós somos uma comida walker. Você pode fazer isso? Por favor. Por favor. O que você diz. Obrigado. Não deixe-me desesperar isso. Vamos lá. Há! Passe na porta. Vamos continuar. Abre-se! Não posso abrir a porta até que a arranca-les. he puder risco! Quem é este gajo meu? Já limpei então siga. A Clementine está em uma B10! Vamos agora! É Clementine, não é? Estás por um tempo esta vez? Que os bichos renhece! Oh my fucking god! Brutal de Alvalhotos! Grande episódio! Grande jogo! Grande jogo mesmo! Muito bem! Muito bem! Só preciso um lugar para rodar o herde! Tudo bem! Eu vou te manter para isso! E eu não recomendo mudar a sua mente! Se você quiser ficar com todos os seus bichos! Agora viremos! Eu tenho coisa para fazer! Bem, bem-vindo ao Prescott! Bem-vindo ao Prescott! A Clementine está diferente! What the fuck! Está a boé B10! Não esperava a Clementine assim! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Eu sei o que as pessoas são capazes de Ei Javi Vimos bem isso na Season 2 A minha família Eles ainda estão lá Se vocês fizeram isso tão longa Eu tenho certeza que vocês sabem Eles sabem o que fazer Talvez Vamos, aqui Ganda cegada Eu tenho que ver um cara com algumas bolhas A Clementine vai armar estrelas ali dentro Era lindo Era mesmo lindo É lá chegar ali e armar a puta Abelhotes Tipo Caçadeiro em punho e siga Eu não tenho estado em um lugar assim desde Bem... Você sabe Só com os antigos Com caraças Escute Eu tenho que me cuidar de algo Espere Espera, espera O que eu devo fazer? Eu não sei Por que você... Fazer alguns amigos? A sério? Bem vamos tentar fazer amigos Ele está bêbado e tal Mal coisa Falar Desculpe Deixa eu ver se ela quer conversa ou não Você de novo? Temos alguns movimentos Eu lhe darei Espera um minuto Eu não te conheço de algum lugar? Eu não sei Talvez Como é que tu me conheces? Garcia Javier Garcia Mas o que é que é? De nada Eu acho que você ficou escroído na coisa De nada Uma banca de vida Caramba De nada Deve ter tido uma carreira de 20 anos Do jeito que eu vejo Não tem nada de errado com você De nada De nada E isso De nada De nada De nada Mas afinal o que é que eu sou? O passado é o passado Hum Perto De nada De nada Eu sou Count Rad E esta aqui é Francine O da fuck é Mike? Quem é que eu sou? O galhotos Jesus Talvez eu estou apenas deixando-te vencer Oh, na verdade Se você é o tipo de jogador O jogo é poker 5 card stud 5 card stud O que você acha? 5 card stud Eu não sei jogar Hum Não se fizesse muito intimidado Eu lume na escola muito mais e não gosto de admitir Mas tudo que é necessário é uma boa mão Paga para ver Ele está brincando Ele tem mal escrito tudo Não lembra Hahaha Não é um fato Ok Acho que vou fazê-la perder dinheiro e vou levar um tiro Acho que vou fazê-la perder dinheiro e vou levar um tiro Flip-o Oh meu Não é isso uma boa vista Oh, é isso Boa Eu sabia Eu sabia Eu sabia Malhotos Eu sabia Eu conseguia Eu sabia O que é isso? 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 Não se torne de mim Eu estou falando com você Oh, porra Ele poderia ter sido Ele poderia ter sido A sério? Vai levar um tiro O que é isso? Você é um tiro ou algo? Porque eu não me assorei fácil Ok? Ela não precisa de um tiro Ela pode cuidar de si Você é um tiro Acredita-me Ah... Bem... Você não pode nem provar os tirolitos que eu te trajei Oh... Clem, vamos Ele sabe que os tirolitos não funcionam Escute-o Ele não está nem nervoso Eu poderia ter morrido por causa dos tirolitos Não acredito Olha lá Ui... A sério? Ui... Ui... Tu deve estar parvo, mano Tu deve estar mas é burro Tom... Não estás vindo da cabeça, maluco Ei... Escute... O que é isso? Tudo se calma, hein? Você estava estando louco Eu também Eu também Nós apenas... Fomos um pouco fora da mão É... 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 Você tem que ter ela sob controle, mano Isso não é jeito de fazer o negócio Eu vou lhe dar uma pedra Anda... Dá-lhe o que ela quer Tivemos um acordo Ok... Ok... Então... Vamos... Vamos trocar algumas baterias Eu não preciso baterias O que eu preciso são as tirolitos que não me vão matar Ui... Oh, não... Ai... Dei-lhe um tiro WTF... Deu merda Jesus... É verdade... É verdade... É verdade... É verdade... Agora move-la Jesus... Eu tenho algum nervo vindo 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 a minha barra Hehehe... Que raízes... Chegámos lá... Armámos a tenda... Balhotes... Com caralho... Meu Deus... Mas pronto... Balhotes... Vamos ficar por aqui... Ok... Já chegámos dois capítulos deste episódio... Muito obrigado a todos os que têm dado apoio no canal... Espero que estejam a gostar... Se calhar estes vídeos parecem-me vão ser um bocadinho mais curtinhos... Ou então vai ser como ao Batman... Vai variar... Uns mais curtos... Uns mais compridos... Espero que estejam a gostar da série... Tá... Fucking... Nossa... Uma Clementine finalmente apareceu... Nós já estamos a encobri-la e tudo... Para ganhar amizade com ela... Porque... Como é óbvio que era Clementine no nosso grupo... Não é? Malta... Não vos leve mais tempo... Mais uma vez... Obrigado a todos do fundo... Coração que apoiam o canal... Vemo-nos num próximo vídeo... Numa próxima live... Malucos... Zero out... Música... Música... Música...